Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Eu estou aqui com o amigo da onça. Fala, Peter. Nossa, que alegria é essa, amigo da onça? Porque eu tô achando tudo muito estranho, Peter. Por que estranho, amigo da onça? Você tá com cara de robô. Ah, mas é exatamente isso, o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou ser o robozinho da vida real, graças à realidade virtual. Gostou, amigo da onça? Gostei, Peter. Achou legal? Mas assim, mas ainda não tô entendendo, entendeu? Calma, 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 então que você vai entender. Porque aqui do meu lado já tem um robozinho. Oi, robozinha, tudo bem? E agora nós vamos invadir o mundo dos robôs. Bora! Olha isso, amigo da onça! Olha, Peter! Com fogos de artifício. Agora eu tenho que escolher pra que mundo eu vou. Eu acho que eu vou pra aquele ali. Então, Peter, são os robôzinhos do PKXB, entendeu? É muito igual, não é mesmo, amigo da onça? É primo, né? É primo, o primo é o nome de Nian. Quase irmão, quase irmão, amigo da onça. E eu sou esse... É o Jus, é o nome do Jus. É, eu sou esse robô aí, ó. Que tá com o controle na mão, dando a volta. Tá vendo ali, ó? Esse daí que sou eu. Então, bora nessa, bora nessa. É, mas esse sou eu dentro do jogo. Ah, eu não sei. Esse sou eu dentro do jogo. Vamos começar. Eu tô muito ansioso pra ver como é o mundo dos robôs. Já vamos começar. É agora, amigo da onça. Você tá animado pra descobrir como é o mundo dos robôs? É agora, eu tô nervoso. Calma, amigo da onça. Vai ser divertido, vai ser divertido. Eu tenho cara. Eu tenho calcofobia, calcofobia. Só de ver isso já tem. Olha só como é o mundo dos robôzinhos. Olha só que legal, tá? Ok. E agora, o que que eu faço? Olha só a minha sombra. Eu tenho um dinheiro. Eu tenho dinheiro. Nossa, olha só. Apareceram uns malvados ali. O que que eu tenho que fazer agora? Pega o dinheiro. Capa, cabe. O jogo tem que pegar o dinheiro. Ah, apareceu o controle. Ufa, apareceu o controle. Tá, ok. Aí agora eu tenho que apertar aqui. Uau, meu... Meu controle se transformou. E olha só. Tem um robôzinho aqui na frente. Ó, meu Deus, como ele é bonitinho. Tá, bora. Começou. Agora sim, amigo da onça. Bora. Bom, então agora eu tenho que pegar todas as moedas. Como você tava falando, né? Eu acho que a gente precisa pegar essas moedas. Deixa eu ver aqui pro outro lado. Nossa, o robôzinho voa, amigo da onça. Olha isso. Que maneiro. Amiguão, você tá aqui ainda? Tô, mas eu tô. Eu tô meio abismado. Ah, você tá sem palavras? Sem palavras, cabe. Ah, entendi. Ah, malvado. Tá, malvado, malvado. Uh, uh, uh. Tá, tá, ok, ok. Vamos continuar. Ai, a gente vai entrar dentro dessa caverna. Que medo. Tá, ok. Passei pela caverna. E agora? Que isso? Ai, amigo. Por que que eu chutei a... Você chutou teu amigo, cabe. Ah, é pra ele entrar dentro do controle. Ele veio aqui pra dentro. Tá, ok. Isso daqui deve ser um checkpoint. Aqui tem um robôzinho. Olha a caixa de sujeito. Surpresa do PKXD aqui. Não, são caixa de sujeito. Não, são caixa do mal mesmo. Surpresa desagradável, né? É, a surpresa desagradável. Agora eu acho que eu tenho que lançar uma coisa pra lá, tá? Como eu faço isso? Pera. Tem um ali pra ele. Ah, é assim, ó. Pera, pera. Eu tenho que lançar. Aí, foi, foi. Agora o meu robôzinho vai... Olha que liga. Vai andar na corda. Olha isso. Que liga, peca. Legal, tá, ok. Aí agora... Opa, tinha que pegar o checkpoint. Agora eu tenho que salvar mais robôzinhos. Tem um aqui. Chuta ele. Olha só, ele vai pra dentro do controle. Olha, olha. Olha só, eu já tenho dois. Já tenho dois robôzinhos. Pegando mais um pouco de moedas. Já peguei aqui o checkpoint. Pera aí. Eu tô vindo em bar... Aqui, aqui tem outro. Aqui tem outro, olha lá. Robôzinho, venha. Eles já ficam na posição pra você chutar, peixe. É, porque é uma ajudinha, né? Hoje eles já dão uma ajudinha, assim. Ai, meu Deus, quase caí. Ok, por aqui. Deixa eu ver se tem algum robôzinho embaixo da porta. É alto. É alto, não é? Ai, dá medo de cair. Calma, calma, calma. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu pegar esse checkpoint. Aqui tem caixa surpresa do mal. Caixa surpresa do mal. Será que aqui tem mais alguma coisa? Não. Não, valeu uma briga escalada, cara. É, será que tem alguma coisa escondida ali? Mas eu não consegui abrir. Ai, que medo. Por que robô tem que morar no livro? Eu não sei também, mas eu não consigo abrir essa porta. Eu acho que não dá pra abrir mesmo. Não vai pra nada. É, é. Pera aí, pera. Opa, quase cai. Ai, o robôzinho me bateu. Pera, pera. Deixa eu ver se ele vai vir de novo. Não, agora ele parou. Pera aí, ali, ó. Ali tem mais um robôzinho lá em cima, tá vendo? Lá lá em cima. Ele já vai chegar. Calma, calma. Seu tio já vai chegar. Calma, calma. Ele aqui tá chorando, tadinho. Aí, vem. Vai. Oi, resgatou. Pronto, mais um no controle. Ah, eu caí. Como assim, cara? Ai, não sei, mas eu tinha pegado o checkpoint. Mas eu caí, sei lá onde eu vou cair. Ali tem outro ali, ó. No meio da moitinha ali, ó. Eu não escondi, cara. Pronto, já veio aqui pro controle. Agora vamos, robôzinho. Você tem mais pra resgatar. Pera aí, eu acho que agora ali. Tem que lançar de novo a corda. Ah, ela veio. Sai. Pronto. Vai subindo, vai subindo. Sai. Olha, vai subindo. Meu Deus. Ele tá muito alto. Eita, robôzinho. Obrigado. Agora eu desço aqui. Eita. Escorregou. Pulando, pulando. Ai, não sei. Caixa, dá um alto. Sai, sai. Caixa, caixa, filho. Quase. Fazera, deixa eu pegar aqui. Não, aquele eu já peguei. Aqui tem um. Errou, conseguiu. Uhul. Pronto, desço o controle. E agora mais caixas do mal. Pronto. Agora tem esse equipante aqui. Ah, tem um. Aqui, pronto. Calma, calma. E agora? Não, certo? Ali tem mais um. Tem lá um. Só suba na corda, suba na corda. Ah, vou cair. Uhul, foi por pouco. Meu Deus, que medo. Venha. Pronto. Peguei mais um bobozinho. E agora caixa do mal. Mais um. Eu tô ouvindo um barulho. Mas eu não sei de onde ele tá. Lá em cima, Pepe. Ah, lá em cima. Lá em cima. Aí, pronto. Espera. Espera, peguei. Mas eu tô ouvindo mais um barulho. Espera aí. Espera aí. Aqui. Está longo atrás. Aqui, coitado. Quase. A caixa de terceiro pra trás. Quase. A caixa de terceiro pra trás. Bora, então. Vamos lá. Mais caixa do mal. Sai. Caixa do mal. Caixa do mal. Vou pegar aqui. Nossa moedinha. Eu não sei o que é isso. Eu acho que era um cogumelo. Não, mas é daí que é a chupeta gigante. Você puxou. Ah, tá. Entendi. É o que tá prendendo a parede. Tá, e agora? A gente tem que abrir aqui de novo. Puxa, chupeta. Nossa. Caiu pedra pra todo lugar. Agora ficou pior. Eu quero que eu já vou atacar esses daqui. E agora? Será que tem alguma coisa lá em cima? Dinheiro. E como eu subo lá? Ah, tem um pula-pula aqui, ó. Fui, fui. Peraí, peraí, peraí. De novo. Ai, ai, ai. Foi. Pegou. Ih, tá. Mas eu tinha moeda lá. Peraí. Aê, aê. Aquele outro. Foi pro controle. E agora... Ah, deixa eu ver. Tá ouvindo algum barulho? Não, né? Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que pego de surpresa. E agora? Esse negócio aqui na ca... Uuuh, cara, não dá pra ser maior, não? E agora o tamanho disso? Tá, ok. Aqui ficou mais um, mais um aqui, mais alguns aqui. E agora? Eu peguei, não deixou. Ah, 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 lá vem, lá vem. Sai, 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 sai. E agora? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Peguei aqui, peguei aqui. Olha que o dinheiro ali perto. Como é que eu vou salvar aquele lá? Que tá lá daquele lá? Amigo da Onça, você tem uma dica. Nossa, eu pego. E agora? O que eu tô fazendo, gente? Ah, tá acontecendo uma coisa. A tela tá ficando preta. Medo. Pera, pera. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ai, calma, calma. Amigo da Onça, eu não sei. Como eu vou resgatar aquele ali? Eu não sei. Amigo da Onça. Que? Olha aqui pra baixo. Tem um lá embaixo. Você não pode ver. Pera, como que eu vou conseguir fazer isso? Ah, eu vou ter que pular. Ah. Deu certo? Deu certo! Olha lá ele pra ali. Aê. Agora volta, volta. Ai, voltei. Voltei, voltei, voltei. Tá, e agora? Como eu faço pra resgatar esse aqui? Ah, tem que ser por essa cordinha. Tem que ser por essa cordinha. Mas como eu subo nela? Pela corrente. Será que eu consigo subir aqui pela essa corrente? Amigo da Onça, tá difícil. Eu não sei como resgatar esse daqui. Só que eu tô com dó, porque eu vou acabar tecendo ele pra trás. Olha, ele não sobe. Ele sobe pela corrente. Não sobe pela corrente. Você vai ter que subir ali por cima, até. Ali pelas pedras? É. Eu vou ter que vir por aí. Como que eu vou conseguir escalar isso? Tá, ok. Vamos tentar por aqui. Essa situação vai esse, ó. É, esse daqui. Ok. Esse foi pra... Ai, tá aí. Tô pra trás. Tá, tira, 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 tira. Ai. Que roupa. Tá, e agora? Como eu faço pra ir pra lá? Ih, mas já passou. Olha lá. Pô, eu acho. Eu acho que, assim, eu devo resgatar pra todos. Mas se eu não resgatar algum, vai ficar pra próxima fase, né? Alguma coisa do tipo. Porque tá meio impossível. E agora? E agora? Ah, eu acho que tem um pula-pula. Eu acho que tem um pula-pula escondido ali, ó. Ali, ó. Aê, agora sim. Mais um. Mais um. Pronto. E agora? Desço. Pula daí. Vem pra cá. Eu vou ficar aí. Ah, tá ali, tá ali, ó. Negócios aqui. Ali, ó. Pronto. Passa pela ponte. Ai, meu Deus. Ai, eu caí de novo. Cadê o checkpoint? Ai, tava ali. Tá ali o checkpoint. Gente, e aquele ali é um mistério. Como que eu devo resgatar? Mas deve ter algum jeito. E não deve ser difícil. Eu só não tô sabendo agora. Mas tá bem? É a primeira vez que eu tô jogando? Calma, calma. Eu vou cair de novo. Vai, lança. Sobe. Vai, 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 vai. Uhul. Passou perto. Aqui eu já vi que tem um. Venha. Pro controle. Peguei. Agora. Ah, já peguei o checkpoint. Aqui deve ter mais. Um lá em cima. Aê, venha. Mais um. Quanto será que eu já peguei, amidãoça? Eu não sei, teto. Não tem nada contando. Será que dá pra subir daquela parte ali? Será que dá pra subir mais lá em cima? Ah, peraí. Se der... Ah, não. Não dá. Não dá pra subir tão alto. Tá, ok. Então acho que agora é aqui. Não tô conseguindo pegar esse negócio. Ah, agora... Ah! A pedra voou, né, cara? Pronto. Eu acho que a gente tá chegando no fim, amidãoça. Eu acho que a gente tá chegando no final da fase. Mais um. Mais um. E agora? Eu vou ter que descer esse tobogã? Ai, meu Deus. Ai, que briga barriga. Chegamos. E agora? E os meus robôzinhos? Ah, olha lá. Eu acho que agora vai aparecer quantas a gente conseguir pegar. Aprende que lança meu robô lá na bexiga. Vai! Olha só quanta moeda. Meu Deus. Será que eu posso pegar essas moedas? Ah, eu peguei 18 de 20 robôs. Eita, eu peguei 18 de 20, cara. Dois. Ainda tem dois. Dois que eu não consigo pegar. Mas onde ele tá? Um era aquilo de balão, mas o outro... Impossível lá. É, aquele impossível, mas o outro. Onde será que tava? Seu dia tá naquele lugarzinho embaixo. A gente passou por cima e não viu. Ah, pode ser, né? Pode ser. Bom, mas se a gente for resgatar eles, vai ficar para o próximo gameplay. E agora eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo? Gostou desse jogo? E quer que eu jogue mais aqui no canal? Então, pra eu saber, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo Tom. Tchau, pessoal.